Bom dia, gente! Em meio a essa onda crescente de Covid-19 no Brasil, uma boa notícia. Ontem à tarde, a Anvisa autorizou o Instituto Butantan a iniciar a fase 2 de ensaios clínicos com a Butanvac, a vacina do Butantan, uma vacina genuinamente brasileira contra a Covid-19. Isso é muito importante, por quê? Porque na medida em que o Brasil tiver a sua própria vacina, que pode ser, inclusive, ajustadas a futuras variantes do coronavírus que possam surgir, o Brasil adquire autonomia vacinal, soberania vacinal e passa não mais a depender da importação de vacinas para proteger a sua população. É uma esperança a mais na luta contra a pandemia. Enquanto isso, mantenha o seu cartão de vacinação atualizado, inclusive com as doses de reforço, utilize máscara e evite aglomerações. Eu sei que nós estamos na Copa do Mundo, mas a pandemia está ganhando muita força e ela ainda não acabou. Proteja a sua saúde, da sua família e do próximo. Bom jogo hoje à tarde! Até a próxima! Tchau, tchau!